Vai no rasteiro, vai no rasteiro, vai no rasteiro Aquele jeito, ela sabe que eu sou pataca É tanta puta inteligente Ela tentando fazer contato, ela é safada Não quer saber o parado Falando em refunar Salve do DJ Vitor, falando em refunar Mansão com as faixas rosas e elas não querem nem cobrar E que nem jato na meca, nós acelerar a fumação Com disputa pela barra, queimando uma vela Perfumado, trajadão de vende, bico posa Na minha condição, fica puto, não entende Oh, linda minha vida de chefe Gasta dinheiro com as putas e só ensina o bem Tô com o GP e o cadu Ela rebola na minha frente, decente, que é médio e médio Calma, gatona, vê se não se esquece Que nós é fio e vou circular É que hoje é dia de balada, trombam as gato Beber aquela caipirinha, beija gelada RJ tá 40 graus, verão, calor que fala E aquela tal brasileirinha, carioca, mulata Que curte o Zé Capagode e faz maquinha na praia Tipo a cereja do bolo e traz amiga papá Predestinada a ser feliz, ela tá com as quebrada Mas faz o Kikis que não é tosse, é do golpe essa gata Então dá uma atenção, vão fazer o peão RJ, SP, Sepó que vai dar bom Então dá uma atenção, vão fazer o peão RJ, SP Então dá uma atenção, vão fazer o peão RJ, SP, Sepó que vai dar bom Então dá uma atenção, vão fazer o peão RJ, SP, Sepó que vai dar bom Obrigado.